Tá tudo colorido hoje, tá tudo colorido, tá lindo, Hugo? Tá muito bonito, cara. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Vocês estão bem? Deixa eu enrolar a minha máscara. Porque a minha cara deve estar meio amassada ainda, né? Tá amassado da vida mesmo. E aí, gente? Tudo bem? Gente, esse é mais um setup do dia. E a gente tá fazendo aqui um evento da Escola do Rock. O School of Rock. E é uma gravação, todo mundo junto. Só que, embora tenha esses microfones aqui, nesse paredão de amplificadores, tudo isso é fake. Na verdade, todas as cabeças estão indo pra lugares diferentes do estúdio que a gente vai mostrar pra vocês como é e como tá sendo feito. Então, eu aproveitei essa oportunidade de que só teria batera valendo de verdade aqui dentro enquanto tá todo mundo tocando e os amplos estão em outros lugares do estúdio pra colocar um microfone de sala. Então, essa é uma gravação ao vivo, mas na verdade a gente tá tendo o melhor som de batera que a gente pode ter com todos os microfones que a gente gostaria de usar, né? Então, eu vou passar rapidinho pelo setup ali por curiosidade, né? Então, temos aqui o nosso bom e velho Oldbox fazendo um Blumline. Por que que isso é diferente de um XY ou qualquer coisa assim, né? Porque o Blumline tem que ser exatamente dois microfones de fita, né? A figura de captação deles, lembra que eu falei de omnidirecional no último vídeo? Ele é sensível mais nessa região da frente e na região de trás. Então, ele faz uma espécie de, né? Nessa curva aqui. Significa que o som que vem das laterais há uma rejeição radical mesmo. Todo som que vem nessa direção, ele não sai no som, né? Então, você tem duas bolinhas assim, quatro bolinhas, né? Pra lá, pra lá e pra cá e pra cá. Então, você tem um pouco dessa direcionalidade do kit aqui e um pouco da reverberação da sala atrás, né? Isso chama Blumline. Bateria. Os Spirits de Over, que é realmente... Tá sendo difícil usar outra coisa. Não tô querendo usar outra coisa. Rafael, filho da mãe, vai ter que me fazer comprar um par desses. Incríveis. SM7B na caixa. O outro Aston. Aston Orange na esteira. Geffel MV692, eu acho. Eu sempre troco esses números, mas eu vou saber depois. No HiHat. D40 AKG nos Stones. D12 Bumble In, aqui na boquinha. Bumble Out na pele de fora. E 20 aqui no Surf. Então, a gente tem... Os Overs também estão em home direcionais. Eu tô gostando de fazer isso ultimamente. Eu pego um pouco mais do clima geral da sala. E como não tem nenhuma interferência, nem nada, né? Eu tenho esse som... O som fica maior, né? Pra mim, pelo menos. Eu espero que as pessoas... Que eu não seja esquizofrênico e que todo mundo escute o que eu escuto. A gente pode passar pelos pedais dos meninos aqui. Então, são três guitarras aqui dentro e um baixo. Então, cada guitarra tá passando por um DI. Porque eu me comprometi a entregar um sinal de linha também pro pessoal que vai finalizar isso na central, na matriz. Não sei exatamente como funciona. Então, todo mundo tem um sinal de linha, um DI limpo. E o seu setup, o seu pedal, indo pro seu respectivo amp, que vai pro sua respectiva caixa que vai ser microfonada no final, né? Então, aqui estão os pedais meninos aqui. O setup de baixo tá aqui. A gente tá pegando só um DI. Esse é o DI. O Countryman. E quando tem um pedal muito específico, eu pego também uma saída desse pedal e gravo. Às vezes, quando tem um fuzz ou um drive. Em vez de mandar só esse drive pro cara no final, eu sinto que eu perco muita presença de redondeza do baixo. Então, eu sempre gosto de pegar essas duas coisas separadas pra melhor equilibrar como eu quiser, né? Então, eu tô dando isso pra pessoa que vai finalizar também, caso ela sinta o mesmo que eu. E como eles estão tocando aqui e as suas guitarras estão indo pra outros lugares, né? Eles não estão ouvindo guitarra aqui na sala. Eles estão ouvindo guitarra no fone deles. Então, as guitarras foram pras suas caixas, né? Dos cabeçotes foram pras suas caixas. Microfonadas. Entrou pra dentro do Pratuz. Saiu do Pratuz. E foi pro sistema de fone. Onde a gente decidiu quem seria ouvido como, né? Todo mundo tá se ouvindo aqui pelos foninhos, né? Então, a gente tá mandando todas as guitarras no estéreo. Porque, assim, a gente pode localizar eles no fone, né? Então, um vai na esquerda, o outro vai no meio, o outro vai na direita. Assim, eles podem se ouvir melhor. Melhor do que, eu acho melhor do que botar todo mundo em mono e fica uma bagunça no meio da orelha. São três setups de guitarra, né? Uma guitarra vem nesse JCM900. Que tá indo pra nossa isobox que tá no corredor do banheiro ali. Uma caixa de madeira bem grande com um orange desse aqui. Dois de doze. Com um cinquenta e sete na boca. Dentro da caixa, essa cabeça tá indo pra lá. Tá saindo numa caixa dois de doze dessa aqui, hein? Então, um cinquenta e sete. Então, o que a gente tem dessa guitarra é um cinquenta e sete, né? A outra guitarra é esse orange, Rockweb 100 Mark II. Que tá indo pra uma caixa bugueira que tá no camarim. A gente vai mostrar isso pra vocês também. Então, tá saindo daqui um cabo de speaker que vai daqui até lá. Gigantesco. Também já tem um cabo de microfone passado lá. Que tem um outro cinquenta e sete na boca dele, hein? Que a gente vai mostrar pra vocês. E o Vox AC-30, que tá indo pra uma isobox pequenininha que tá lá na técnica. Essa é uma... Vocês vão ver, mas é um falante preso numa placa de madeira. Que está numa caixa de madeira com um suporte pro microfone ser preso lá. Então, a mesma coisa, um cinquenta e sete, bem na boca do falante. Então, as três guitarras estão sendo captadas iguais, entre aspas, né? Acho que a gente pode mostrar as caixas onde elas estão, né? Vou armar minha vasca aqui, porque... Tá selvagem lá fora. Tá selvagem lá fora. Eu vou sair numa nuvem de... Possível Covid. Não dá pra ver muito bem, mas... O J100-900, a primeira que a gente falou, tá aqui, né? Então imagina, tem uma Orange 2 de 12 lá no fundo. Dessa caixa. O cabo de speaker vem pra cá. Entra na caixa, que tá ligado lá. Vem um cabo de microfone também. Tem uma entradinha logo em cima no tampo ali da caixa. Então tem um 57 na frente dele. É isso. E tá chegando via um cabo de speaker aqui também. A segunda guitarra, o Orange, tá... Aqui, no camarim, que foi feito especialmente pra isso. Esse nome mesmo. Que vem até essa caixa aqui. Deixa eu ver se vai ser... Muito escuro, deixa eu te fazer isso aqui. Veio pra essa caixa aqui. Com o 57. Fico lá no carro. Meio longe mesmo, porque eu gosto assim. Agora a gente vai pra técnica onde tem a última caixinha pequenininha. E a terceira, o Vox. A C30 tá vindo pra cá. De lá, já tem na parede um buraco com... Pra você ligar um cabo de speaker. Que vai virar esse cabo aqui. Entrou no speaker. Significa que se conectou o alfalante que tá aqui dentro. Canal de microfone, que eu já vou mostrar pra onde ele tá indo. Que vem pra cá. Olha só que bonitinho que aconteceu aqui com o 57. O que importa é que tá do caralho. Se tá torto, tá bom. Tá bom, né? Assim, esse. Esse cabo aqui tá soldado direto no painelzinho que tá aqui. Onde tá encaixado esse cabo de microfone. E aí a gente manda ele pro pré aqui dentro. E veio parar aqui nesse nível 173. Então, de novo, né? Eles estão tocando. Todo mundo tá se ouvindo no fone. Os amplis estão indo pra todos esses lugares. Entrou no Pratuz. Saiu do Pratuz. Do Pratuz para o sistema de fone. E aí eles se ouvem todos aqui. E também, voz guia. Voz guia entra aqui. Tá entrando no Vox Box. Vai pro Pratuz. Do Pratuz. Vai pro pessoal nos fones. E aí eles estão tocando juntos. Como se estivessem fazendo uma jam juntos. Mas separados. Vou tocar pra vocês aqui a bateria, tá? Vou tocar pra vocês aqui também só a sala. Os Old Box. Blom Line. Indo aqui pro Distressor. Comprimindo razoavelmente. Dez pra um. Passa grave. Linkados. E bem lento. Ataque rápido. Não quero criar uma sensação de pressão. Mas pra vir um pouco mais nervoso mesmo. Trazer um pouco mais de harmônico. E deixar o som mais aberto. Vocês vão ouvir. Não tem EQ nenhum. Tá vindo direto pro API. Direto no Distressor. E indo pro Pratuz. Pelado. Vou mostrar pra vocês também. O Over. Porque. Ele tá em Omni. Então é uma representação bem abrangente do kit. Bem legal, né? Ver que o kit tá todo bem representado. O som é grandão. Tem bastante bumbo. Tem. Né? É diferente de ouvir uns microfones que estão perto dos pratos. Você ouve muito prato quando vem prato. É isso que a gente quer no fim das contas, né? Vem prato. E. Uma caixa ali no meio. Você ouve, né? Depende se foi bem microfonado. Mas aqui a gente tem um som da sala, né? Tá mais perto da bateria, mas tem um som da sala. Eu gosto disso. Vou mostrar pra vocês agora as guitarras. Todas juntas. Então são três guitarras. Tem uma na nossa esquerda. Uma no meio. E uma na nossa direita. Vox na esquerda. Orange no meio. Que tá indo lá pra sala lá fora. JCM-900 que tá no boot do corredor. Do nosso lado direito. Agora eu vou tocar todo mundo junto. Sem a voz. Eu não quero expor a menina. Ou uma voz guia aqui, né? Todos os instrumentos. Né? Então a gente tem uma gravação bem focada, né? Não é o som de pessoas tocando na mesma sala com as guitarras vazando no microfone da bateria. Nem a bateria vazando nos microfones das guitarras, né? Isso dá pra gente mais liberdade na hora de mixar e realmente parecer que foi gravado no estúdio, né? Foi gravado separado, né? Todo mundo fala das lives do Abbey Road, né? E os caras fazem o melhor que eles podem nesse sentido, né? Às vezes eles têm um amplificador na sala, mas tapado com um monte de parede de isolador, assim, né? Os gobos ou tapadeira. Mas aqui a gente faz desse jeito. A gente leva as guitarras pra outros lugares se precisar. Já fizemos também aqui, dá pra ouvir, se vocês quiserem, o último disco do Huey, o Ma, que foi gravado pelo Steve Evertz aqui. E a gente fez a mesma coisa. A gente levou um ampli de baixo lá pro depósito, onde a gente guarda as coisas, cabos e um monte de coisa. Tinha um ampli de baixo lá com o microfone. E tinha um ampli de guitarra aqui no saguão, aqui na sala grande, que a gente colocou todos os cobertores que a gente encontrou na vida, assim. Fechou pra caramba, o microfone. Deve ter saído pela técnica aqui, talvez, os microfones. Então, nesse disco do Huey, pra quem não conhece, são três guitarras, baixa e batera, né? Então, e tudo teve ampli, né? Isso aqui é doido. Então, você tá ouvindo ali uma mix de um quinteto que gravou junto, mas você ouve aquela mix clara, todo mundo localizado. São três guitarras, cada um tá fazendo um arranjo diferente do outro. Espera aí. E se localiza tudo, né? Então, se a gente precisa fazer uma grava dessa valendo, todo mundo junto, é assim que a gente faz. A gente manda os amplificadores pra um monte de lugar, ficamos com a sala só pra batera. E aí, então é isso. A campainha tocando era o meu almoço. Obrigado. E aí, então, vamos lá. Obrigado.